Então, meu, o clima ficou pesado, meu. Não consigo fazer live hoje. Acho que eu fali. Perdeu tudo! Tem nem mais clima pra live. Tem nem mais clima pra live, mano. Será que os caras vão botar naqueles compilados de... De... De canal... Não tem um cara que fez, tipo... Canais falidos! Tchau, tchau, tchau.